Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre talão de cheque Uou! Nubank acabou de chegar o meu talãozinho de cheque nu! É bonitinho, os caras fizeram um negócio bonito, podemos dizer, hein? Esse Nubank é terrible! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou aqui o talão Uou! do Nubank. Pois é, para quem ainda não comprou o seu talão, eu paguei R$1 para receber o talão de Uou! do Nubank. Quando você abre o talão, tem várias promoções, várias informações neste talão. Se você não viu o nosso vídeo falando do Nubank, eu vou deixar você ver um pedacinho falando deste talão. Veja! Nubank lança talão Uou! É o primeiro talão do Nubank, cheio de benefícios e com edição limitada. Na sua lojinha para clientes do Nubank, você pode contratar um talão e escolher aí outros produtos dentro da lojinha do Nubank. Vamos dar uma olhadinha na campanha que o Nubank lançou referente à promoção? Veja! Nubank lança talão Uou! Quando você abre o talão do Nubank, eu paguei R$1. Tem aqui a informação referente ao talão. Vou mostrar para vocês. Vocês vão poder ver comigo aí. Talão de Uou! O único talão possível do Nubank. Aí você vai abrir, tem a informação. Eu estou mostrando para vocês o que eu estou vendo aqui. Parabéns! Agora você tem um único talão de cheque possível do Nubank. Um talão de VULS. Não tem cheque em branco, pelo contrário. Cada folha vem com uma surpresa. Ou seja, é cheque especial sim. O único que você vai querer. E aí você vai na terceira folha. Tem a capa. A segunda. E a terceira está assim. VULS é o nosso jeito de surpreender você. São momentos especiais que criam uma conexão ainda maior com o cliente. Aproveite o seu talão de VULS. Curta as experiências. Ele é todinho seu. Cultura VULS. Vamos lá. Então, terceira folha, hein? Terceira folha. Na quarta folha, nós temos aí VULSCHER. Ganhe por este cheque a quantia de R$10,00 de desconto no iFood. Então, tem um código aqui embaixo. Vou tampar o QR Code também. Então, tem o QR Code e tem um código. Então, esse código e o QR Code aqui. Veja o passo a passo de como usar o seu voucher pelo QR Code. Vou pegar a minha câmera. Vou aproximar e vai abrir uma página. Parabéns, você ganhou o iFood Card. Agora você pode escolher onde e que quiser comer e realizar o pagamento com o seu iFood Card. Então, ganhei aqui R$10,00 do iFood Card com o Nubank. Então, esse código, eu inserindo aqui no iFood, eu vou ter esses R$10,00. Ganhei R$10,00 com o iFood Card. Então, nesta folha aqui. Primeira, segunda, terceira, então, na quarta folha. Na quinta folha, contando com a capa, aparece o talão NOLS. Esse material aqui, bem legal, descolado, onde você pode mexer aqui. Neste, é um plástico, né? A gente, quando era criança, brincava muito com isso, né? Então, tem aqui, posso descolar caso eu queira, ó. Tá vendo? Ó, tá certo, ó. Beleza? Então, bem descolado esse talão de cheque. Diferente, né? E aí, você vai abrir, tem assim, de novo, uma outra imagem. Que vocês estão vendo aí também no vídeo, que o Danilo tá mostrando. Voos do Nubank. Depois, nós temos aqui R$20,00. Do que é isso aqui? Ok, abriu aqui a página. Do QR Code Uber. Então, eu tenho R$20,00 do Uber, tá? Então, eu vou lá no Uber e também adiciono esses R$20,00. Depois, nós temos momentos NOL. Dois momentos NOL. Incríveis pra gente ver de novo. Bora? Basta apontar seu QR Code ao lado. Então, vamos lá. Veja NOLS. Vamos ver. Aí, abre uma página do YouTube do Nubank, tá? Vamos na próxima. Aí, abre também outra informação, né? Dos vídeos do Nubank. Depois, nós temos mais R$20,00 na outra página. E depois, nós temos uma cruzadinha. Ache três palavras que vão definir a sua vida financeira em 2022, tá? Vamos fazer, então? Aqui embaixo, planejamento. Danilo tá circulando pra gente aí. Tranquilidade. Correria. É, então, eu achei três aqui rapidinho. Só pra ilustrar pra vocês, tá bom? Depois, nós temos o iFood mais R$10,00. Então, resgatar a iFood Card. Vou digitar o código também. Adicionado mais R$10,00 na carteira. Então, ele aceitou. Já são R$20,00. Dá uma olhadinha. Meu saldo, R$20,00. Depois, nós temos adesivos. Adesivos do talão do Nubank. Legal também, né? E temos mais adesivos, tá? Mais adesivos do talão do Nubank. Depois, nós temos R$15,00. Desconto na C&A. Desconto na C&A. Eu clico aqui e vou acompanhar R$15,00. Depois, temos mais uma outra. Solta o som. Vols, né? Depois, temos mais R$15,00 na lojinha do Nubank. Depois, nosso jeito de ser. Vols. Aí, ó. Tá certo? Maravilha. Depois, nós temos mais R$10,00 na lojinha do Nubank. Nos vemos em 2022, né? Vem pro Nubank. E calendário 2022. E na última página de presente, um porta-cartão do Nubank, tá? Um porta-cartão do Nubank. E a folha em branco finaliza o talão do Nubank. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like. Se você quiser também, nós temos o clube do canais. O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp. Para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gostaram? O que eu achei mais interessante que é o Uber e os R$20 do iFood, tá? E você tem o talão. Paguei R$1. Eu tirei um lucro aí tremendo, né? Paguei R$1. Recebi R$20 no iFood. Já que estou ganhando dinheiro. Se eu considerar que eu tenho R$20 no iFood, mais no Uber R$20 são R$40, no Uber mais R$20 são R$60, com mais R$15, R$75, R$75, R$80, R$90, né? E mais R$10 do Nubank, não é isso? R$100? R$100, aqui você tem desconto usando o talão do Nubank. E você pagou apenas R$1. Então, realmente é vantajoso ter o talãozinho de cheque do Nubank. Gostaram? Curtiram? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Gleidson Lopes, um grande abraço. Paulo Henrique, um grande abraço. Drica Machado, um grande abraço. Tela Azul Informática, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.